Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é segunda-feira, gente. Como eu falei para vocês, segunda-feira eu gosto de dar uma faxina. E hoje a faxina aqui vai ser bem pesada, gente. Está uma poeirada que vocês não têm noção. Ontem domingo e anteontem sábado, né? Teve bastante obra aqui e praticamente é uma poeirada, gente, que sempre fica. Eu vou dar uma visão geral aqui para vocês olharem como que está o antes, para depois vocês poderem comparar o depois. Eu vou fazer essa faxina, gente, em duas etapas, tá? Então vão ser dois vídeos. Esse, que eu vou estar lavando o quarto de Mariane, o nosso quarto e o banheiro, mas eu vou lavar mesmo, gente. Vou lavar a janela, vou lavar o chão, vou ajeitar aqui as gavetas, as roupas nas gavetas aqui, que estão aqui tudo direitinho. E depois da cozinha para lá também. Cozinha e sala eu também vou dar outra faxina, mas vai ser em outro vídeo. Porque como a faxina vai ser chão, janela, banheiro, né, gente? E a cozinha também está uma imundice de poeiro. Vou ter que tirar todos os potes do lugar. Vou ter que jogar água em tudo. Eu quero jogar água no chão da cozinha também, no chão da sala. Então vai ser uma coisa bem demorada, né? Então eu resolvi dividir em duas partes. Gostaria muito que vocês me acompanhassem, mas antes de tudo já deixe o gostei, gente, tá bom? Para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva aqui embaixo, você que não for inscrito, para não perder mais nenhum vídeo. E bora lá, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês como que está a situação. Como eu falei para vocês, né? A situação do quarto está essa aqui. Não sei se dá para ver no vídeo, gente, mas é muita poeira. Ontem acabou ali a obra, sobrou um pouquinho de cimento. Meu marido acabou de colocar ali a bancada, né? O balcão, quer dizer. Sobrou um pouquinho de cimento, então ele chapiscou lá por fora a casa. Então respingou na janela todinha. E ontem mesmo nós lavamos por fora, para o cimento não grudar, né, gente? E manchar a janela. Então por fora nós já limpamos a janela. Aí o que acontece? Eu vou adiantar, gente, eu já vou dobrar essas coisas aqui. Ajeitar as gavetas e já botar aqui para cima. Para a gente poder ir lavando logo esse chão. Já vou lavar. Agora, vocês lembram do último vídeo que eu falei a situação do banheiro, que eu não gostava de se lavar dia de sexta, né? Porque sábado e domingo ficava aquela situação. Eu vou mostrar para vocês. Tá aí, gente. Olha só. Por que eu não gosto de lavar o banheiro na sexta-feira? Porque não adianta. Na sexta mesmo, depois daquele vídeo que eu filmei, limpando, fazendo a higienização, depois já estava assim mesmo, gente. Aí praticamente todo dia eu só venho passando um paninho. Aí quando chega na segunda, aí sim, aí eu dou aquela geral, né? Então vocês vão me acompanhar aí. Eu vou dar uma geral aqui nesse banheiro. Vou dar uma geral ali no quarto, gente. Vou tirar tudo do lugar. Vou lavar, vou lavar a janela. E vindo para cá, também vou jogar água nisso tudo. Hoje eu vou jogar água. Não está um sol quente, porque eu gosto de jogar água quando o sol está bem quente, né? Não está muito quente. O tempo está fechado, mas está abafado. Mas mesmo assim eu vou. Como vocês têm notado, né? A gente tem vindo dormir aqui, porque eu estou muito preocupada com a Mariane. Eu fico preocupada, assim, gente, na questão de que o quarto ainda não tem cortina, não tem guarda-roupa. Então eu fico achando que o quarto, assim, ele não está aconchegante para a bichinha dormir sozinha, né? Aí acaba que eu passo o colchão para lá, aí de noite a gente passa para cá, mas não é todas as noites, não, tá? É uma vez ou outra que a gente sente a necessidade de dormir pertinho dela, né? Mas a gente tem que acostumar, né, gente? O filho tem que acostumar. Ainda mais que a gente fez um quarto para ela. A gente tem que ter o nosso quarto, a nossa privacidade e ela o dela, né? Mas eu vou, gente, não vou filmar eu dobrando nada. Vou dobrar, vou tirar tudo do lugar e já vou vir com vocês já para a gente poder lavar aqui, para poder adiantar. Senão o vídeo também fica muito longo, né? E dobrar a coberta é uma coisa que todo mundo faz, né? Não tem ciência nem nada, tá? Aí eu já vou vir já para a gente já lavar e a janela também. Então a faxina vai ser nesses cômodos, tá? Nesses três cômodos. Vou lavar isso aqui também. E depois vai ter a continuação, né, para lá, gente. Mas aí vai ser num próximo vídeo. Vai ser hoje mesmo que eu vou faxinar, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Então daqui a pouco eu mostro para vocês lá. Primeiro vamos faxinar aqui, vamos montar esse vídeo, tá bom? E depois eu volto com vocês. Tchau, tchau. 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 Só vou vir passando o pano Vou botar a cama mais pra cá Pra me passar embaixo da cama Porque ainda tem água embaixo da cama Aí o que que acontece, gente? A janela já tá limpinha, ó Tá ali secando, né? Nas compras era pra eu ter comprado Limpa-vidro e eu esqueci Porque eu não vou ficar lavando sempre, né? É... Só em urgência mesmo E... E o limpa-vidro que é bom, né, gente? Pra gente ficar passando Quando a janela estiver suja Aí, eu vou chegar a cama pra lá Deixa eu coisar aqui Reaching for the love We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you'll stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. E-S That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mr. E-S That's the part you always show You're too curious Baby, you should take it slow We're dreaming in the dark We're nothing more than dust You search but you'll stay lost You search but you'll stay lost We're reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show You're too curious Baby, you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show You're too curious Baby, you should take it slow So Baby, you should take it slow Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto, gente. Finalizei aqui o quarto de Mariane, ó. Botei esse paninho aqui no chão, tirei o outro pra lavar. Gente, se vocês não lembram, vou mostrar pra vocês. Olha só o que meu filho fez das portas do armário, ó. Provisório, né, gente? Só pra ela brincar, sentar ali, almoçar, né? Aí meu filho fez essa mesinha, ó. Mas ficou uma gracinha, gente. Ela ficou toda feliz. Fez uma mesinha e fez uma casinha pro cachorro. Depois eu mostro pra vocês. Aí aqui, ó, a janela já tá toda limpinha. Gente, como é bom, né? Um cheirinho bom na casa. Tudo limpinho. Dá uma paz. Aí aqui, eu voltei com as gavetas pra cá, que eu tinha tirado pra lavar, né? Pra não pegar água. Então tá tudo limpinho. Aí agora a pouco ela tava aqui. Acho que até marcou o chão. Ela tava aqui pulando, brincando. Aí, daqui a pouco ela volta pra brincar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só como é que ficou, gente. Aí agora, eu vou vir passando a borracha. Vou esfregar esse chão. Vou passar a borracha. E depois eu vou lá pro banheiro. Mas eu vou mostrar pra vocês o estado que tá... Vou jogar o seu chinelo aqui, gente. O estado que está o banheiro, gente. Olha isso. Da sujeira do quarto daqui. Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Como ficou. Mas olha esse banheiro. Que imundice, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lavar aqui logo. Porque senão, eu fico passando aqui pro quarto. Com essa lama aqui. Aí suja e não adianta nada. Então, eu vou logo dar uma geral aqui. Vou chegar até pra lá. Pra lá eu vou lavar depois, né? Só pra ficar esse pedacinho aqui limpinho. E aí? Tchau. 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 Por aqui já temos um quarto, ó. Limpinho, cheiroso. Aí eu botei essa roupinha de cama aqui. E passei as roupas pra lá. Deixei aqui no cantinho. Onde vai ficar o guarda-roupa mesmo. Roupa de cama. Tá tudo dobradinho, gente. Parece que tá bagunçado, mas não tá não. Tá tudo arrumadinho. Aí ficou assim. Aí deixei o computador aqui. E aí aqui fica melhor. Porque dá pra colocar a cadeira aqui. Meu filho mexer, né? Ele que mexe aí. Então ficou assim. Gostei bastante, gente. O quarto ficou bem arrumadinho. Ficou espaçoso. Aí agora, a questão. E vim pro banheiro. Agora geral no banheiro. Uma faxina boa aqui, né, gente? Lavar a parede. Vou tirar aqueles produtinhos dali. Vou tirar da janela. Pra ficar melhor pra gente começar a lavar. Vim pro banheiro. Comin' in just like the sunrise. You know that we're gonna light it up. Tonight, we're gonna light it up. Tonight, we're gonna light it up. Just like the sunrise. We're gonna light it up. Oh. Oh. We're gonna light it up. We're light and light Just like a spark that's breaking out Can't make a stop, can't turn back now We know that there's no room for doubt No, we can't turn back now I see danger in your eyes They know we'll burn down tonight Only just like the sunrise You know that we're gonna light it up Tonight, we're gonna light it up Tonight, we're gonna light it up Just like a spark that's gonna light it up Por aqui já temos um banheiro bem limpinho Cheiroso, gente Ó, botei os produtinhos ali Olha, tá bem limpinho Que eu rasguei, já sequei, já limpei Ai, que bom, né, gente? Sensação de limpeza é muito bom, gente, ó Aí aqui, ó Lá também já tá tudo limpinho Que eu mostrei pra vocês, né? Botei essa extensão ali Que eu tô editando um vídeo Aí, como pra ali não ter tomada Aí eu botei esse paninho aqui, gente, ó Era até uma cobertinha de mariânico, né? Era pequenininho Mas Eu peguei pra botar aqui Pra se a gente ficar passando pra lá, né? Pra lá e pra cá, ó Não sujar Mas aqui também tá bem limpinho Como vocês viram aí Eu esfreguei bastante, ó O chão tá bem limpinho, gente Daqui a pouco ele tá secando Deixei até a janela aberta, ó Que aí vai entrando um arzinho E vai secando o chão Mesmo eu tendo passado o pano Mas aí vai ajudando mais a secar Gente, vou terminando meu vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado De passar esse tempinho comigo, né? De tá vendo aí o jeito que eu cuido do meu lar Que eu dou minha faxina, né? Que eu cuido com amor, com carinho A limpeza, né, gente? A limpeza diária é muito importante E uma faxina Quem não gosta de uma faxina, né? Eu amo faxinar, gente Então, um beijo Fiquem com Deus, tá bom? Até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!